O governo decide a redução do orçamento ratificativo para a região administrativa, especial o ecuciambeno. O ministro de Finanças, Helder Lopes, confirma. Governo, foto e decisão, Odila aumenta a orçamento para a região administrativa, especial o ecuciambeno. Tamba o orçamento zero-estado, rio-grua-rua-nulo-ressentolo. Nebe aloca para a região, ne, foi em executa por cento sanulo-ressentia, cada dólar americano milhão-rua-nulo-ressentroal. Governante, ne, declara. Governo, labele aloca orçamento remontante-bot para a rioa. Tamba lei requibita do executa orçamento remontante-bot. Vice-ministro de Finanças, Helder Lopes, atou a clarificação, onde responde para a preocupação com o deputado Cira, com a barra redução do orçamento rioa e a proposta do orçamento ratificativo. Tambaçama, raioa, ninha oçane, ratum, razão saída. Razão idama, ninha execução, kikde. Toia, 30 de junho, raioa, ninha execução, 19,1%. Cá, em termos de orçamento, 22,8 milhão-rua-nulo-ressentro. Rússi, 120 milhão-rua-nulo-ressentro. Se 120 milhão-rua-nulo-ressentro, fulano gasta 22,8 milhão-rua-nulo-ressentro. Entretanto, teto original, orçamento zero-estado, rioa-nulo-ressentro, bago o governo central. Rabutu, dólar americano, milhão-rua-nulo-rua-nulo. Maibê e a orçamento ratificativo, rioa-nulo-rua-nulo-ressentro. Governo, ralorê, dução, babilhão, ua-nulo-ressentro. Hodi, executa para fulantolo, ikus, ihati, nang, ne. Lau, rindo, razahaba, Agustino Nenova, ertateli.